Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa de pickups com as compras de quadrinho de hoje, quarta-feira, na verdade, de segunda, terça e quarta. Uma semana que ainda não foi tão movimentada assim na banca, mas que tem coisa chegando aqui no Rio de Janeiro, aos pouquinhos as coisas vão aparecendo. Chegou alguns materiais, embora as compras tenham sido pequenas, ai, a grana foi enorme, mas vamos lá. Vamos começar, a maior parte é Marvel, é basicamente tudo Marvel, começando com o espetacular Homem-Aranha número 11, que chegou às bancas agora, com 76 páginas de quadrinho, custando R$ 9,40, com mais uma belíssima capa do Alex Ross, pelo menos as capas do Homem-Aranha são espetaculadas. E uma quarta capa tão ou mais bonita do que a primeira, esse material aqui continua, ai sim, agora, a minissérie, minissérie não, a revista mensal do Homem-Aranha, e volta Miles Morales, porra, agora a gente tem de novo o mix que a gente tinha antes, Peter Parker e Miles Morales na revista. Material legal, eu curto, Homem-Aranha não está passando por uma grande fase, mas pode ser que agora dê uma melhorada, Octopus está de volta, vamos ver que bicho vai dar isso aqui, review em breve aqui no canal. Mas já esse material aqui, totalmente imperdível. Thor, 52 páginas de quadrinho, custando R$ 7,20, Thor, número 7, é a edição imperdível das bancas desse mês. Material assim, totalmente obrigatório para todo mundo, estando você acompanhando ou não o Thor. Ah, Rodrigo, eu não comprei nenhuma das edições, não quero saber, cara. Tu tem que comprar isso aqui. Porque aqui, a gente tem a volta do Thor, filho de Odin, tá? Depois que a Jane Foster assumiu de vez o martelo e o manto de Thor, a gente, o Thor ficou meio em segundo plano na revista. E agora a gente tem a revista mensal do Thor, indigno, indigno, porque ele não consegue mais levantar o martelo, sendo publicado nessa edição. Então a gente vai ter esse mix Thor, indigno, e a Thor, normal. O roteiro continua com Jason Aaron. Só que agora a gente tem a arte do Olivier Coipel, que é, porra, é muito monstro desenhando. Então, um material de altíssima qualidade, porra, imprescindível. Isso aqui é o material que você tem que comprar. Com essa capa aqui, espetacular, cara. Isso aqui, tu vai ter que ler, tá? Vai rolar review hoje, prioridade máxima e absoluta. Eu vou acabar o programa, vou ler e fazer review disso aqui. Mas eu acho que você tem que comprar sem nem pensar. Chegou no Rio agora, e essa daqui realmente é obrigatória. Tá começando o número 1 aqui do Thor, indigno. Começa a comprar esse troço e nem discute comigo, tá? É, por aí mesmo, é assim mesmo, tá? Chegou também, coleção definitiva Homem-Aranha número 13. A Vingança do Sextento Sinistro. Aqui a gente tem publicadas, cara, de edições 18 a 23 da revista Spider-Man. Uma revista que saiu no início dos anos 90, que trazia os grandes ícones do mundo dos desenhos, tá? Os grandes desenhistas daquele momento, que eram Todd McFarlane, que fundou e criou esse título, tá? Pra revista, na verdade, ele ganhou de mão beijar esse título, porque ele era o monstro do momento. Aí também passou por esse título Eric Larson, que é o desenhista dessa edição, e o Rob Liefeld, que eram os grandes monstros que depois acabaram se desvencilhando da Marvel e partindo pra fundar a Image. Essa edição aqui praticamente conclui, publica todo o material que saiu na revista Spider-Man. A edição, a coleção definitiva publicou toda essa fase das revistas, que embora não tenham roteiros brigantes, fantásticos e extraordinários, tem artes realmente diferenciadas de artistas que eram grandes expoentes daquele momento e que mudaram o mundo dos quadrinhos daquele período e dali pra frente, obviamente. Estipularam novos padrões artísticos com algumas mulheres extremamente ousadas, com suas super cabeleiras, poses sensacionais e dentes que não existem, coisas do tipo, mas que são bem legais. É um retrato de uma época interessante que trazia alguns quadrinhos, às vezes um pouco mais violentos e tudo mais, mas que é legal, tá? Rolou review de todas as duas edições anteriores e, obviamente, a edição número 13 vai rolar review. Custando R$ 42,90, sim. Não, essa daqui ainda é R$ 39,00. Essa ainda é R$ 39,00. Então aproveita que essa edição ainda está custando R$ 39,00, que em breve o aumento vai chegar pra essa daqui também. Então, uma olhada, acho que vale a pena. Ah, é que lá sim, pra quem não lembra, é o criador do Savage Dragon. Então, é um daqueles artistas que nunca mais vai desenhar esse tipo de material. Então, tua oportunidade é agora, tá? Chegou também, ainda dentro da Salvat, e dentro da Marvel, Death Lock, origem, porra! Material que muita gente não faz ideia de quem é. Os novos leitores, então, não fazem ideia de quem é esse personagem. E eu mesmo lembro muito pouco que ele realmente... Eu não tenho visto esse cara em lugar nenhum. posso estar enganado, obviamente, tá? Mas, realmente, é um personagem mais antigo e que eu não vejo, assim, tanta gente reconhecendo ele. Essa edição é uma daquelas grossinhas da Salvat. É uma que traz bastante material, tá? Teve o aumento. A partir de agora, custa R$ 42,90. Essa é a edição número 107. Número 31 do Algarismo Romano. Mas essa é uma daquelas que pode valer a pena pelo número de páginas. Afinal de contas, a gente tem as edições de 25 a 28 e 30 a 36 de Ashton Stales. E 33 de Marvel Spotlight. Então, tem bastante revista aqui. E a gente tem alguns nomes bons aqui, tá? Principalmente Rich Buckley. Então, vai. Vai rolar review quando? Não faço ideia. Vai sair review disso aqui. Mas, como é uma edição daquelas grossonas, vai demorar um pouquinho para eu dar conta de ler esse material todo. Mas, em breve, aparece aí, daqui a uma, uma semana, duas, aparece review desse troço aqui no canal. Mas, pode ser que valga a pena, tá? Não, tô dizendo que pode ser. Acredito, as edições clássicas são sempre muito legais. Para fechar, mais um material clássico, clássico. Pode ser, pode ser dito clássico. Essa belíssima capa. Jane Delano, Steve Pug, Homem Animal, número... Bom, tem algum número aqui? Não, não tem. Formas misteriosas, custando caríssimos. É, tá caro. R$29,90. Mas, são 244 páginas de quadrinho, com capa... É... Capa cartão, papel LWC, desaconsegável para menores de 18 anos, trazendo material sempre legal, cara. Vertigo, porra, anos 90, início anos 2000, tinha muita coisa... Até hoje ainda sai muita coisa legal. Mas, porra, tem algumas coisas assim que são realmente de outro nível. E Homem Animal, é um personagem muito interessante. Já fiz review de umas duas edições. Mas, um dia sai review disso aqui. Isso aqui, infelizmente, não é prioridade na fila de leitura. Mas, é um material legal. Vale a pena dar uma conferida, tá? Então, foi isso. Poucas compras, mas muito dinheiro gasto. É, cara. Já acabou o orçamento do mês. Terrível, tá? Mas, foi isso. Vamos ver. Guerra Civil 2 ainda não apareceu nada nas bancas. Acredito que, talvez, a partir de amanhã, já que em São Paulo as coisas começaram a chegar, a partir de amanhã ou semana que vem, as edições atrasadas de setembro de Guerra Civil 2 começam a aparecer aqui no Rio. Conforme for aparecendo, Guerra Civil tem prioridade absoluta em reviews. E vou fazer aqui um programa especial sobre Guerra Civil 2, explicando bastante coisa. Tá? Então, fique ligado que em breve vai sair. Mais uma coisa, uma novidade que a maioria ainda não percebeu. Também eu divulguei muito pouco. Mas, enquanto eu não estou olhando quadrinhos e fazendo, trouxendo as outras coisas, eu estou lá jogadinha no meu PS4. Então, eu criei um novo canal para não misturar as coisas. Eu criei um novo canal chamado Rodrigo Barba. Eu vou botar o link aqui embaixo. Nesse canal, eu vou começar a fazer lives. Eu comecei a jogar agora Dash de 2. Eu vou fazer uma live para acompanhar desde o início, desde a criação de um personagem novo até zerar o jogo, fazer as quests, fazer tudo. E aí vai rolar de vez em quando lá as lives. Eu vou anunciar quando for rolar uma live. Ó, vai rolar uma live daqui a 10, 15 minutos. Eu vou avisar via Twitter e via Facebook. Então, se você curte ver live de games, se você curte Destiny, quer ver essas coisas, tá? Não vai ser um jogo. Eu não sou aquele jogador sensacional, espetacular, nada disso, tá? Eu sou um jogador comum. Eu vou lá jogar, tá? Vou lá jogar, vou te mostrar as coisas que eu tenho que fazer que eu vou descobrir na hora também, pá. E vai rolar a live, tá? Porque eu acho que pode ser uma coisa legal, uma experiência diferente. Mas, pra não misturar as coisas que o Pelas Barbas já tinha um canal de quadrinhos, eu criei realmente esse canal diferente. Então, o Rodrigo Barba vai ser o canal que vai rolar a live. Primeiro do Destiny 2. Se funcionar, depois, se eu gostar, se vocês gostarem, se a repercussão for legal, depois eu começo a fazer a live dos outros jogos que eu for pegando depois. Beleza? Então, dá uma olhada. Você curte, obviamente. Já tem um videozinho lá que eu fiz um teste só pra ver como é que funcionava. Já tem um videozinho lá de 10 minutos. É um teste horroroso mesmo. Mas tá lá, tá? Mas em breve vai começar a acontecer por lá mesmo os vídeos grandes. Uma hora de jogatina, matando um monte de gente. É uma coisa espetacular. Tá bom? Então foi isso, cara. Espero que vocês tenham curtido o programa. Espero que tenha sido útil, divertido e tudo mais. Deixe seu like, seu comentário. Pra galera nova no canal, bem-vindos. Acompanhe a gente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. E por que não? Pelo canal Rodrigo Barba. Lives de PS4. Isso mesmo. Em breve o negócio vai ficar louco por lá. Diz aí o que você acha dessa nova ideia. Tá bom? Fica a gente por aqui, obviamente. Então foi isso. Aqui comigo o Rodrigo, mais um programa de picapes. Um abraço. E até a próxima.